A Globo exibe o filme, Correndo Atrás, na sessão da tarde, desta sexta-feira, 18, às 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Ventania é um trabalhador que tenta mudar de vida. Ele faz vários bicos, até que decide tentar a sorte como empresário de futebol. Na nova função, ele conhece Glanderson, um garoto pobre e deficiente físico que tem muito talento. Tchau, tchau.